Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu queria hoje fazer de novo um daqueles vídeos de bate-papo com vocês, mas compartilhar um pouquinho da minha experiência com algumas dicas de estudo para quem está estudando em casa, quem está fazendo faculdade ou escola à distância e tratando às vezes um pouco de dificuldade nesse meio. E eu já tenho experiência com ensino à distância já há uns 3 anos mais ou menos. Eu faço faculdade à distância, na verdade agora estou fazendo pós, mas eu estudo à distância desde 2018, antes da pandemia começar, enfim, antes de tudo isso. E eu já tenho um pouco mais de experiência no assunto, então eu queria compartilhar isso com vocês para ajudar da forma que for possível. Bom gente, a primeira dica que eu queria passar para vocês, eu acho que ela é a mais importante de todas, porque eu vejo muita gente, eu tenho vários colegas que agora entraram na faculdade e estão fazendo faculdade à distância por conta dessa mudança, porque veio a pandemia, né? Estavam no presencial e transferiram para a distância, porque a faculdade mesmo fez a transição. E muita gente falou que foi muito difícil, que é muito complicado, enfim. E eu entendo, não estou aqui para falar que não é fac, que é super tranquilo e tudo mais, eu sei que é uma transição. Mas eu quero deixar o convite para que vocês eliminem a palavra difícil da boca de vocês, que vocês não entrem nos estudos à distância, se você já está no estudo à distância, que você deixe de dizer assim, ah, é difícil, é complicado, eu não consigo aprender desse jeito, eu não gosto, enfim. É, de fato, não é todo mundo que gosta de ensino à distância, ele tem seus desafios sim, ele tem desvantagens sim, eu não vou esconder isso, mas assim, não coloque um bloqueio na sua mente antes mesmo de se permitir tentar, e muito menos antes de se permitir se familiarizar, gente, porque qualquer coisa nova nas nossas vidas a gente tem que se permitir testar, a gente tem que se permitir experimentar por um certo tempo para a gente poder criar uma ideia sobre aquilo. e quando você já segue falando assim, ah, eu não gosto, é difícil, é chato, é complicado, você já está criando um bloqueio muito grande na sua mente, e seu cérebro nem vai querer saber do assunto, você fala e a dele já está assim, socorro. Então, assim, primeira dica, eu acho que é a mais importante de todas, não crie um bloqueio antes de se permitir tentar, e mesmo que você já esteja experienciando, dê mais uma chance, porque é possível sim aprender com o ensino à distância. Segunda dica que eu tenho para passar para vocês, é para você entender o seu corpo, o seu metabolismo, o seu sistema, como você funciona, entenda-se, trabalhe o autoconhecimento. Por quê? A gente precisa entender quais são os melhores horários que a gente funciona para determinada coisa. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu funciono, assim, não que eu não funcione bem durante o dia, eu funciono muito bem o dia inteiro, mas eu sou uma pessoa diurna, eu não sou uma pessoa noturna, então dá 10h30, 11h da noite, já estou morrendo de sono. Então, o que eu fiz? Eu prefiro acordar cedo, para poder estudar cedo, do que estudar à noite, porque vai chegando 9h30, 10h, eu já vejo que eu não consigo render muito, assim, eu já estou cansada, já estou com sono, e é difícil para mim ficar lá me mantendo concentrada. Então, assim, eu, Natália Cantini, prefiro acordar 5h da manhã, porque eu consigo estudar de manhã antes de começar a trabalhar, antes de começar a fazer minhas coisas, eu pego esse tempo para estudar, e às vezes à noite eu estudo também um pouco. Então, assim, eu entendi o horário que para mim funciona melhor, que é o horário da manhã. Então, você precisa também entender qual que é o melhor horário para você, qual que é o período que você consegue se concentrar mais, que você consegue estar mais presente, que você consegue focar mais nos seus estudos. Então, isso eu acho que é fundamental. E nada impede de você dividir o seu período de estudos. Então, por exemplo, eu estudo de manhã o mais, assim, as matérias que eu preciso mais de concentração, as matérias que eu tenho, assim, que estudar mais, que eu tenho que prestar mais atenção, eu separo esse período da manhã para isso. E quando chega a noite, eu também estudo um pouco, mas eu estudo as matérias mais leves, as matérias mais tranquilas, eu estudo tanto o tempo quanto eu estudo de manhã, porque eu sei que de manhã é o horário que, para mim, é melhor, tá? Então, faça esse teste, tem que testar. Às vezes você vai estudar melhor à tarde, às vezes vai ser de manhãzinha, às vezes vai ser do almoço, às vezes é à noite. Tem que ter esse balanço aí de testes para você entender qual que é o melhor para você. A terceira dica que eu tenho para dar para vocês é que você não fique preso só aos materiais da faculdade. E isso, gente, vale para... Eu estou falando faculdade, tá? Mas, assim, ensino médio também, tá? Eu não sei quem está me assistindo, então se você está no ensino médio, se você está na faculdade, se você está fazendo pós-graduação, assim como eu, vale para qualquer estilo de... qualquer modalidade de ensino, né? Tipo de ensino. Não fique preso só ao material da faculdade. E isso, gente, vale para a faculdade presencial, vale para a faculdade de distância, vale para a escola, vale para todos. Por quê? Faculdade não ensina tudo o que a gente precisa aprender. A faculdade dá uma base teórica para a gente, mas a gente precisa pegar e ir além. A gente precisa pensar fora da caixa e buscar mais conteúdos. Então, assim, não fique preso. Eu mesma no ensino médio, eu diria que eu aprendi muito mais com os materiais que eu pegava no YouTube, que eu pegava em canais de ensino do que eu pegava propriamente na escola, tá? Então, faça esse teste de procurar outros conteúdos, mesmo que não seja exatamente igual da sua rede de ensino, vale a pena testar. A quarta dica que eu tenho para dar para vocês é sobre vocês testarem meios de estudos diferentes. Então, assim, tem gente que aprende melhor assistindo a aula, tem gente que aprende melhor fazendo resumo, lendo PDF, tem gente que aprende melhor escrevendo, fazendo só os mapas mentais, tem gente que aprende melhor fazendo exercício, tem gente que aprende melhor falando. Eu mesma, eu tenho dois jeitos que eu entendo que para mim são os melhores para aprender. Primeiro, é assistir a aula e fazer anotações, e especialmente para mim, eu gosto muito, que é o que eu acho que é o que eu sempre faço, é ler PDF, ver o que está sendo dito, e fazer as anotações importantes daquilo que eu entendo que é mais relevante, e se eu tiver alguma dúvida, aí eu recuo a videoaula. E depois que eu faço isso, eu falo em voz alta, eu brinco que eu dou aula para as minhas paredes, as paredes do meu quarto, para os meus móveis, para tudo. Por quê? Eu pego aquilo que eu estou estudando, eu leio tudo, eu tento fazer algumas assimilações de coisas que eu conheço, e ali eu vou explicando para as paredes o que eu entendi. É um pouco doido, eu fico parecendo uma doida fazendo isso, mas assim, funciona muito, e eu me divirto fazendo isso, porque eu me sinto como se eu estivesse dando uma palestra, é muito legal. Eu me adaptei muito a esse modo de estudo, eu faço isso há muito tempo, e funciona comigo. Então assim, teste, faça diferentes modelos de estudo. Então um dia você pode tentar ler um PDF, no outro dia você pode tentar só assistir a videoaula, no outro dia você pode tentar fazer um mapa mental. O mapa mental é ótimo para poder memorizar, e também para poder entender a lógica da estrutura toda. Você pode tentar fazer que nem eu, e tentar ler os assuntos, e transmitir isso em palavras audíveis. Então assim, teste, 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 teste muito, porque isso vai fazer diferença para você, e entra dentro daquilo que eu falei no começo, para você ver o seu, para você se conhecer, conhecer aquilo que se adapta melhor a você, ao seu modo de, seu modo superângulo, digamos assim. A quinta dica que eu tenho para dar para vocês, é sobre a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela é uma técnica de gerenciamento de tempo, que ajuda também muito na questão do foco. Eu uso isso desde o ensino médio, mais ou menos, do terceiro ano do ensino médio, que foi quando eu estava estudando prevestibular, enfim, então eu usava muito esse sistema de estudo, porque me ajudava. Como é que funciona a técnica Pomodoro? Ela consiste em quatro ciclos de 25 minutos, para compor um ciclo de duas horas de estudo, e dentre um intervalo de 25 minutos, então você estuda 25 minutos, faz uma pausa de 5 minutos, estuda mais 25, faz uma pausa de 5, enfim, se você faz esses quatro ciclos de 25, e quando você encerra esses quatro ciclos de 25, você faz uma pausa de 10 minutos. Eu confesso que eu não sigo isso à risca, assim, 5 minutos, 10 minutos, certinho. Eu sigo os 25 minutos, às vezes até 30 minutos de estudo, mas as pausas, às vezes, elas são um pouquinho maiores, um pouco menores, depende muito do dia, do meu rendimento do dia, mas ajuda muito. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link de um site que eu uso, e também eu vou indicar, não é propaganda, é indicação mesmo, um aplicativo que eu uso, que é o aplicativo Aprovado, ele tem esse sistema aqui, eu acho que não vai dar pra... não sei se vai dar pra ver na câmera, mas enfim. O legal foi eu colocando o celular bem na frente da câmera, vocês não vendo nada, né? Mas tá bom. Dica número 6. Dica número 6 é uma coisa que eu também faço há bastante tempo, que é colocar música ambiente. Se você procurar aqui no YouTube, você vai achar vários e vários canais que tem músicas de estudo, geralmente tá como estudo, descanso e... pra dormir mesmo, música pra dormir, pra estar aparecendo mais ou menos assim, às vezes vai estar até em inglês. Eu uso muito essas músicas, porque elas me ajudam a me concentrar, mas assim, são músicas ambientes mesmo, músicas leves, não são músicas com letra, música pra você cantar, porque isso acaba desconcentrando, pelo menos é o meu caso. Então assim, as músicas me ajudam a me concentrar, me trazer um pouco mais pro momento, e é uma coisa que eu já uso há um bom tempo também, e que eu recomendo muito. Se você pelo menos quiser testar, como eu falei, a gente precisa testar pra ver o que a gente se adapta melhor, e potencializar nossos resultados com essas informações que a gente adquire. Dica número 7. Essa dica é um pouco curiosa, eu não sei se ela vai funcionar pra vocês, mas ela funciona pra mim, então assim, de novo, teste. Eu tenho o hábito de usar planner, então esse aqui é o planner desse ano que eu uso, e assim, muito pelo contrário, eu não uso planner só por organização, eu também uso planner como uma forma de se me manter focada naquilo que eu preciso fazer, então, o que que acontece? Eu não gosto quando eu deixo um buraquinho faltando de preencher, assim, com um chequezinho no planner, então o que que eu faço? Todos os dias, eu elenco quais as matérias que eu preciso estudar naquele dia, então, por exemplo, eu vou estudar hoje marketing digital, vou estudar neurociência do comportamento, que é o conteúdo da minha pós-graduação, enfim, eu vou estudar esses assuntos, por exemplo, eu vou lá e coloco essas matérias no meu checklist do dia, pra que isso também me faça criar o compromisso e a disciplina de sentar na hora que eu precisar estudar, eu falo assim, agora eu vou estudar isso aqui, então assim, isso me ajuda também pra que eu lembrar, me manter motivada de dar um chequezinho ali no dia, de que eu fiz aquela atividade que eu tinha me comprometido a fazer no começo do dia, então assim, me ajuda muito, e talvez te ajude também a criar essa disciplina, lembrando gente, que disciplina é uma coisa que vem com o tempo, você tem que se fazer um dia, fazer no outro dia, às vezes vai dar uma deslizada ali, mas é com o tempo, e assim, não desvelhe, porque depois que você adquire esse pique, é um caminho sem volta. A oitava e última dica, eu considero também uma das mais importantes, e que pra mim sempre foi, assim, graças a Deus, minha mãe sempre foi bem disciplinada comigo com relação a isso, que é o sono, eu já vi muita gente que vai dormir muito tarde, gente que não dorme, gente que dorme 4 horas por noite, não façam isso, gente, porque o sono, ele é o momento ali que o seu cérebro vai pegar aquilo que você fez durante aquele dia, vai limpar aquilo que não é relevante, e vai guardar aquilo que é importante. Então assim, se você não tiver uma boa notícia de sono, o seu corpo não descansa, se o seu corpo não descansa, você não acorda disposto no dia seguinte pra estudar, se você não acorda disposto no dia seguinte pra estudar, você vai acumular matéria, e aí vai ver uma bola de neve, né, o ensino à distância ele requer muita disciplina, ele requer esforço, não é difícil, impossível, mas ele requer que você se dedique, que você tenha responsabilidade, então assim, preze também pelo seu sono, pela sua saúde, e eu vou dar uma outra dica aqui também, alimente-se bem, sabe, alimentação também faz diferença, porque isso vai pro seu intestino, o seu intestino influencia muito, no seu comportamento, no seu humor, pra quem não sabe, a serotonina, ela é produzida, ali naquelas regiões ali do intestino, e a serotonina, ela é fundamental na questão do nosso humor, da regulação do nosso humor, e isso também impacta no seu desempenho, no seu desempenho nos estudos, então assim, tenha cuidado com a sua alimentação, principalmente tenha cuidado com o seu sono, porque você tá bem descansado, vai te dar um pique maior, pro dia seguinte, pra você estudar, e também te ajudar na memorização, daquilo que você aprendeu. Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês possam aplicar, e se vocês também tiverem alguma dica, que vocês tenham usado, que vocês tenham vendo que tá funcionando, e quiserem compartilhar comigo, pode deixar aqui nos comentários, ou me mandar um direct lá no Instagram, eu vou deixar minhas redes sociais aqui, e não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho, pra receber as notificações dos novos vídeos que eu postar por aqui. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!